Sob o calor do sertão, CRB e Céu fizeram o primeiro jogo da semifinal, primeira oportunidade do Céu, Galato defende. Na cobrança da falta de Schwenk, a bola desvia na zaga. E o CRB chega ao gol aos 16 minutos, Jairo faz um golaço de fora da área. Reveja, CRB 1, Céu 0, um belo gol de Jairo, nome do gol. Aos 16 minutos do primeiro tempo. O Céu tem a oportunidade nesta jogada, com Aurélio, ele acerta a trave. De novo o Céu, desta vez com o Roger, que manda mal para fora. Cruzamento na área para o William José, mas ele já havia feito falta de ataque. Último lance do primeiro tempo, do Céu, Mazinho tenta encontrar Aurélio a bola, sai. Para não perder nenhum lance do jogo, valia até fazer um camarote improvisado. Já estamos no segundo tempo, tentativa do CRB, Alexandre defende. De novo o CRB, cruzamento na área, Schwenk cabeceia para fora. O Céu também chega com perigo. A Aurélio experimenta, a bola faz uma curva, mas se perde. E o Céu empata, depois da cobrança de falta. Denilson, de cabeça, deixa tudo igual no Edson Matias. Céu 1, CRB também 1, aos 9 minutos do segundo tempo. O Céu queria virada, Galato segurou. Boa chance do CRB com o Aldalho, Alexandre faz boa defesa. De novo o CRB, agora com o Carlão, ele experimenta. Essa bola se perde na linha de fundo. Oportunidade do CRB, Schwenk na cobrança de falta, chuta forte, Alexandre faz boa defesa. O Céu tem mais uma chance, nem cobra falta, Galato se estiga todo para atirar. E o jogo termina assim, olho d'água. Céu 1, CRB também 1, a decisão ficou para Maceió. Mas o Céu está de parabéns, pelo poder de superação, pelo empenho, a todo momento procurando a vitória. Agora vamos trabalhar, temos um jogo difícil em Maceió, mas a nossa equipe é qualificada também. Vamos trabalhar com o pé no chão para conseguir um bom resultado lá. Tecnicamente nós não conseguimos jogar aqui. Nem nós, nem o adversário. O jogo fez, ligação direta o tempo todo. É o que o campo exige, né? Ligação em bola direta o tempo todo. Jogador de muita força, muita pegada e pouca criatividade. E dentro de casa, acredito que a gente vai ter um pouco mais de espaço para poder jogar. Repelé é um campo que oferece todas as condições para as duas equipes ter o melhor futebol. A gente tem conseguido administrar os jogos difíceis, os jogos fora de casa e tem feito a diferença dentro de casa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso mais uma vez.